Música Nascido em São Paulo, numa família de classe média, abandonou a escola particular para entrar no ensino público. Logo, se tornou uma das principais lideranças da esquerda no país. Com cursos de filosofia e psicanálise pela Universidade de São Paulo, assumiu o comando do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e recentemente lançou sua pré-candidatura à presidência pelo PSOL, com o apoio da Frente de Esquerda Socialista, que inclui o PCB e o Movimento Indígena, representado em sua chapa por Sônia Guajajara. O direito à moradia é uma de suas principais bandeiras, mas também defende profundas mudanças na economia do país, que a seu ver deveria caminhar em direção ao socialismo. O Roda Viva recebe hoje o pré-candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Estamos ao vivo em todo o Brasil pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para conversar com o Guilherme Boulos, convidamos Ricardo Galharmo, repórter de política do Jornal Estado de São Paulo, Fábio Weingarten, advogado e empresário analista de mídia, Marileia de Almeida, historiadora e pesquisadora de comunidades quilombolas, Ricardo Mendonça, repórter do jornal Valor Econômico, e Rubens Figueiredo, cientista político. E somos desenhados, caricaturados pelo nosso cartunista, Paulo Caruso, com desenhos em tempo real. O Roda Viva reforça o convite aos pré-candidatos à presidência para virem ao programa e explicar seus planos de governo. Hoje recebemos mais uma confirmação. No dia 21, teremos a presença do empresário João Amoedo, do Partido Novo, e no dia 28, será a vez de Ciro Gomes. Boulos, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui para o Roda Viva. E gostaria de saber de você, ser candidato à presidência, quer ser presidente do Brasil, gostaria de saber o que você pretende, assim como primeira medida de impacto nacional em seu governo, qual seria essa medida, qual medida você tomaria? Boa noite, Ricardo. Boa noite a toda a bancada, a todos e todas que nos ouvem em casa. Olha, Ricardo, o Brasil está numa crise muito profunda. Uma crise econômica, política, ética, uma crise de representação. E o que nós vemos é que nos últimos dois anos, depois de um golpe parlamentar em que o Temer assumiu o governo, em dois anos o Brasil andou quase 50 anos para trás. Foram feitas medidas como a reforma trabalhista, que retira direitos históricos dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, a emenda constitucional 95, que congela investimento social pelos próximos 20 anos no país, uma medida draconiana, não tem paralelo em nenhum lugar do mundo. Então, a nossa primeira medida, no dia 1º de janeiro de 2019, vai ser propor um plebiscito para que o povo brasileiro possa decidir se quer manter ou revogar as medidas tomadas pelo Michel Temer. Porque isso foi feito sem passar pelo crivo do voto popular. Não foi apenas o Temer que não foi eleito. Tem uma agenda que não foi eleita sendo aplicada no país. Por isso, o povo tem que decidir. Ricardo Galhardo. Guilherme, como você pretende resolver o problema do déficit na Previdência? Olha, Ricardo, a questão da Previdência é uma questão fundamental para o país, inclusive para a economia. A Previdência hoje é a forma de subsistência de vários municípios no país que dependem de BPC, dependem do salário da Previdência dos aposentados. A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Michel Temer é uma proposta muito ruim. ruim porque não mexe nos privilégios e mexe em direitos. Você não vai cortar no benefício de prestação continuada, querer mexer na idade mínima. Veja só, nós temos uma variação de expectativa de vida no Brasil que é tremenda. Varia em determinadas regiões ou em partes de cidades, de periferias para centros. Chega a variar de 50 e tantos anos de idade a quase 80. Você ter uma idade mínima fixa é fazer com que pessoas se aposentem no caixão, praticamente. Se você quer mexer na Previdência, nós queremos também, vamos mexer nos privilégios. Nas Forças Armadas, por exemplo, que tem regime especial, que a proposta do Temer não mexia. Na cúpula dos poderes, na cúpula do poder judiciário, inclusive com salários acima do teto constitucional e com privilégios previdenciários. Vamos cobrar a dívida das grandes empresas, quase 450 bilhões de reais que as grandes empresas devem para a Previdência. Isso não é cobrado por conta dos lobbies que atuam no Congresso Nacional. Então, a Previdência não pode ser um espaço para injustiça no momento de mexer. Vamos mexer, mas vamos mexer em quem está com privilégio. Não mexer no direito do trabalhador que quer se aposentar. Agora, Boulos, o Fábio Weingarten. Boa noite, Ricardo. Boa sorte na nova fase do Roda Viva. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite, audiência. Boa noite, candidato. Boa noite, Fábio. Candidato, dentre as minhas atividades semanais, diárias, eu dedico parte do tempo a atividades sociais, filantrópicas, principalmente em temas sensíveis. Eu sou um dos cofundadores do Instituto Liberta, que visa enfrentar a exploração sexual infantil no Brasil. Nós temos 500 mil crianças vítimas desse crime bárbaro e a sociedade não pode simplesmente ignorar. A sociedade não pode simplesmente virar as costas. A minha pergunta para o senhor é a seguinte. Não seria hora, dado o caos que o Brasil vive, formarmos uma coalizão verdadeira, darmos as mãos, independente de direita, esquerda, centro. Não é hora de avançarmos para o Brasil? Não é hora de tirarmos o Brasil desta posição que ele se encontra hoje? Muito se fala da política do mimimi. Não é hora de todo mundo dar mão e fazer o Brasil andar? Olha, Fábio, é isso que nós queremos. Nós queremos fazer o Brasil andar enfrentando os seus principais problemas. E hoje, o grande problema nacional é o tema da desigualdade. Nós precisamos enfrentar ele. Eu imagino que o seu trabalho social vise isso também. A desigualdade social no Brasil é uma coisa gritante. Relatório recente da organização britânica Oxfam mostrou que os seis bilionários mais ricos do país têm mais renda e riquezas do que 100 milhões de pessoas. É um abismo social. Nós temos que enfrentar isso com uma proposta de reforma tributária, inclusive, para que o andar de cima, o 1%, comece a pagar imposto no país para que tenha condições de investimento social. Nós temos que enfrentar isso, efetivamente, regulando um sistema financeiro para que não seja apenas uma forma de chupinhar recursos do Estado ou com juros exorbitantes no cartão de crédito de cada um de nós ou de quem está nos assistindo e sirva isso para a sociedade. A economia tem que servir à sociedade e não à sociedade, à economia. É isso que nós defendemos. Uma unidade nacional que esteja baseada na igualdade de oportunidades, no enfrentamento à desigualdade, que é um tema fundamental para o país, no combate a privilégios, nessa unidade, nós queremos estar dentro. Mas o senhor não entende que quando o senhor tem um time de futebol e os jogadores começam a fazer corpo mole para derrubar o técnico, o time cai, o técnico cai, a torcida fica nervosa e o prejuízo é total. O senhor não acha que valeria a pena todos fazerem um esforço para unir, para chegar no objetivo maior? Depende, né? Quando o técnico era o Dunga, qualquer esforço era difícil para ganhar. Quando o técnico é o Temer, qualquer esforço é difícil para ganhar. É muito difícil com um governo que não tem a legitimidade do voto popular, com um governo que governa para minorias e não para a maioria do povo, que toma medidas sem qualquer diálogo com a sociedade, é difícil colaborar com ele. O governo primeiro precisa colaborar com as maiorias, para que possa contar com o apoio da maioria do povo brasileiro. A maior expressão disso é que o governo Temer é o mais rejeitado da nossa história republicana. 4% de aprovação. Bom, Guilherme, eu queria aproveitar o gancho, boa noite, né? Queria aproveitar o gancho que você falou da economia, queria ver uma avaliação sua sobre a política econômica da presidente Dilma Rousseff. O que você acha que tinha de bom? O que você acha que tinha de ruim? O que você repetiria? Enfim, de maneira geral, como você vê isso? Vamos lá. Acho que nós temos que avaliar a política econômica da Dilma até 2015 e depois de 2015. A política anterior, a do primeiro mandato, ela teve um mérito de enfrentar o tema dos juros e do spread bancário, que é gravíssimo. O Brasil tem o maior spread bancário do mundo, mais de 30%, contra 5, 10% de países, inclusive latino-americanos ou dos Estados Unidos. De enfrentar as taxas de juros que impedem o crescimento no país, que são proibitivas, fez isso a partir da indução dos bancos públicos. Esse foi um ponto positivo. Mas essa política teve um problema gravíssimo, que depois acabou aprofundando a crise fiscal, que foi as desonerações, a chamada Bolsa Empresário. Foram mais de 200 bilhões de reais em desoneração para grandes empresas, sem qualquer contrapartida social. Não houve contrapartida. Não houve sequer manutenção e garantia de mais empregos para os trabalhadores. Então, essa política das desonerações é uma política inaceitável. Foi equivocada. Depois, a tentativa de corrigir o problema fiscal em 2015 só agravou. Quando bota o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, do Bradesco. Que, aliás, esse é um tema que nós precisamos discutir no Brasil. Se fala muito de corrupção, nós precisamos falar da corrupção consentida, que é a porta giratória. Que é alguém que trabalhava numa instituição privada, ir para o poder público e continuando fazendo lobby para a sua própria instituição. Alguém do mercado financeiro como é o Henrique Meirelles, por exemplo, que até outro dia era ministro da Fazenda, que era presidente do conselho da JBS, ou mesmo no governo Lula quando foi para o Banco Central, estando no Banco Boston antes disso e vários casos que nós temos no país. Mas, enfim, quando se faz o ajuste fiscal a partir de 2015, se cria um novo desajuste. O maior erro num momento de crise, e a história nos ensina isso em qualquer parte do mundo, é você cortar. Porque se você corta na crise, o Estado corta investimentos, isso vai gerar mais desemprego, menos renda na sociedade e vai reduzir a arrecadação no ano seguinte. A arrecadação se dá com base no crescimento. Se o país cresce, arrecada mais. Se o país está na recessão, arrecada menos. Então, o ajuste gera um novo desajuste fiscal. É isso que nós vimos acontecer desde 2015, que o Temer só aprofundou. O Temer entrou dizendo que ia resolver o déficit, a cada ano nós temos um déficit maior no Brasil. Então, essa política de ajuste fiscal cortou na moradia, cortou na educação, cortou na saúde, cortou nas áreas sociais fundamentais, produziu um desemprego abissal no país e não resolveu o problema fiscal. Isso não dá. Boulos, a Marilé agora vai fazer a pergunta dela. Olá, Guilherme. Eu vou, Marilé. Bem, continuando ainda no tema da economia e das desigualdades, dando uma visada, no programa Vamos, que de certa forma lança as bases do seu programa de governo, o que eu percebo de novidade é que como questões de raça, gênero e sexualidade não entram apenas como questão identitária, mas me parece que eles estruturam uma política econômica. Por exemplo, o que você acabou de citar aí, a própria reforma, uma delas seria a reforma tributária, uma reforma tributária progressiva e também a taxação das grandes fortunas. De certa forma, essa medida afetaria um dos setores mais desiguais da população brasileira seria, por exemplo, as mulheres negras. Isso, de certa forma, converge para uma política que está atenta ao racismo estrutural. Eu gostaria um pouco que você detalhasse como na sua política econômica, na sua política econômica. O racismo estrutural, o sexismo e outros elementos que estruturam as desigualdades históricas no Brasil vão, de certa forma, entram como elementos estruturantes. Olha, Marileia, primeiro, boa noite. É muito bom ter aqui nesse espaço uma mulher negra estudiosa da questão quilombola. É importante a tua presença aqui. Em relação à questão da nossa política, nós entendemos que o racismo no Brasil é um problema, como você bem disse, estrutural. O Brasil não superou a escravidão. Ela persiste. Ela se manifesta de outras formas, mas ela persiste como um problema sério no país. Em relação à política de segurança pública, por exemplo, com o genocídio da juventude pobre e negra nas periferias, basta olhar os números. 71% dos homicídios no Brasil são de negros, a maioria jovens. Mais de 60% da população carcerária no Brasil é negra. Existe um alvo. Não é porque os negros pratiquem mais crimes do que os brancos. É porque existe um alvo na política de segurança pública. Mais do que isso, se nós olharmos a questão econômica, a questão econômica, o salário, a média salarial dos negros e negras no Brasil ainda é praticamente metade da dos brancos. Isso é um resquício da escravidão, que sobrevive, uma herança da escravidão. E quando se trata das mulheres negras, é ainda mais grave. Aliás, voltando aos índices de violência, as mulheres negras no último ano tiveram um aumento de mais de 30% da violência contra a mulher, com as mulheres negras em especial, muito mais do que com as mulheres brancas. Então, essa diferença está dada na sociedade brasileira. Não somos nós que vamos colocá-la ou inventá-la num programa. Um programa nosso tem que dar resposta a isso. E nós vamos dar resposta a isso com políticas. No caso das mulheres, políticas de defesa dos direitos históricos das mulheres, equiparação salarial é um tema essencial. Mas também colocar temas, Barileia, como a defesa do direito das mulheres de decidirem sobre o seu próprio corpo. Isso não pode ser mais um tabu na sociedade brasileira. O tema do direito ao aborto é um tema que tem que ser colocado. Até porque pesquisas mostram que mais de 7 milhões de mulheres brasileiras já fizeram aborto. Nós não temos que ter medo de tocar nisso, de tratar como um tema de saúde pública. As mulheres mais ricas vão e fazem numa clínica clandestina. As mulheres mais pobres fazem da pior maneira possível, com citotec, sem condições adequadas e morrem 4 mulheres por dia no Brasil em decorrência de abortos mal feitos. Nós temos que tratar isso como um tema de saúde pública no Brasil, sem tabus, dialogando com a sociedade. Em relação ao tema dos negros e negras, para nós uma questão essencial é o enfrentamento desse genocídio que acontece nas periferias. É o direito à vida mais básico, mais elementar. As pessoas estão morrendo. E quem morre tem raça, tem cor, tem endereço nas periferias urbanas e tem idade. E para isso nós precisamos de uma política de segurança pública que reveja como funciona o Estado brasileiro hoje. E para nós essa política passa pela desmilitarização, pelo ciclo completo, como já prevê a PEC 51 que tramita no Senado. É, desculpe, Manila. Agora o Rubens Figueiredo para a gente completar aqui a nossa roda. Boa noite, candidato. Boa noite, Rubens. No programa do seu partido, PSOL, a primeira proposta é o socialismo com democracia como princípio estratégico da superação da ordem capitalista. Essa frase embute alguns problemas. Onde teve socialismo, não teve democracia. Onde teve democracia, não teve socialismo. E não se há notícia da superação da ordem capitalista. O senhor tem algum exemplo de um país onde essa estrutura de reforma deu certo? Olha, Rubens. Primeiro, cada país precisa construir o seu caminho. A gente não constrói o nosso caminho e o nosso futuro repetindo experiência de ninguém. As experiências históricas, todas elas são complexas. Experiências de revoluções socialistas ou de governos socialistas que aconteceram no mundo tiveram avanços sociais importantes em índices como educação, saúde, basta ver a saúde cubana, o analfabetismo, que é zerado em vários países que tiveram essa experiência, ou mesmo o desenvolvimento econômico e produtivo desses países. Agora, nós não queremos construir a nossa experiência seguindo cartilha de nenhuma outra. O Brasil é um país próprio. Nós queremos sim construir socialismo no sentido mais específico da palavra. Socialismo é defender igualdade de oportunidades. Defender que todos sejam tratados iguais na sociedade. Socialismo é defender democracia ampla. Não uma democracia que se limita apertar um botão a cada quatro anos, mas defender que as pessoas possam decidir de maneira permanente sobre as questões políticas nacionais, sobre os grandes temas de um país. Isso é o que a gente acredita. É isso que nós defendemos enquanto socialismo, enquanto democracia. Da mesma forma que todas as experiências que ocorreram do socialismo tiveram seus limites, e nós temos que ter senso crítico para avaliá-las aqui, nós não temos compromisso nenhum com erro. Todas as experiências tiveram esses limites, também as experiências capitalistas no mundo, todas elas têm os seus limites. E esse limite, muitas vezes, é uma desigualdade brutal. É as pessoas não terem acesso às mesmas coisas. Muitas vezes, o capitalismo, da forma como ele se organiza hoje em várias partes do mundo, inclusive aqui, é como se fosse uma corrida de 100 metros, que algumas pessoas já começam 50 metros à frente. Aí não dá, é uma corrida desigual. Nós temos que dar igualdade de oportunidades para o nosso povo. É nisso que a gente acredita. Agora, Boulos, aproveitando a pergunta do Rubens, o socialismo hoje, que a gente vê como ele vence os partidos comunistas, por exemplo, o Partido Comunista da China, ele faz basicamente um capitalismo de Estado. O Vietnã faz um capitalismo de Estado. Cuba demitiu milhares de funcionários públicos e estimulou que eles buscassem a iniciativa privada. Então, o socialismo, para dar certo no Brasil, que socialismo é esse para dar certo no Brasil? Não seria ampliar a democracia? Será que ainda vale a pena ficar falando de socialismo? É que eu acho que a gente não tem que brigar com os termos, Ricardo. Nós temos que falar de conteúdo. Então, esqueça o socialismo. Não esqueça também o capitalismo, o socialismo. A questão não são os termos, a questão é o que a gente quer, é o mérito do que a gente quer. O que nós queremos é uma sociedade e um Estado que enfrente profundamente a desigualdade. Eu acho que a maioria do povo brasileiro quer isso. O que nós queremos é uma sociedade em que não haja privilégios. Eu acredito que a maioria do povo brasileiro também quer isso. É isso que nós defendemos. Como você pretende, por exemplo, enfrentar a questão das desigualdades? Nós sabemos que nos Estados Unidos, 1% concentra, no mundo inteiro, um pequeno percentual de pessoas concentra a riqueza e tal. Como é que se enfrenta? Eu não acho, inclusive, que um regime econômico onde 1% tem mais do que 60% possa ser chamado exatamente como algo que deu certo. Agora, como nós queremos fortalecer a igualdade social no país? Primeiro, comecei a dizer sobre isso uma profunda reforma tributária. O Estado brasileiro hoje funciona como se fosse um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos pobres e da classe média e dá aos super ricos. Por um sistema tributário injusto, ele tira dos de baixo e dos do meio. E pelos juros exorbitantes da dívida pública e por um sistema financeiro que mais parece uma Disneylândia, totalmente desregulado, ele dá a uma minoria extrema que se coloca no andar de cima. Por exemplo, hoje, quem está nos assistindo ou qualquer um de nós que veio aqui ao estúdio e que tem um carro, paga IPVA. Pagou no começo do ano. Quem tem um jatinho, um helicóptero, um iate, não paga R$ 1 de imposto no Brasil. O seu Zezé Perrella, por exemplo, que foi pego com o helicóptero dele com cocaína, não pagou R$ 1. Ou o seu Luciano Huck, que financiou o jatinho dele no BNDES, não pagou R$ 1 de imposto. E os mais pobres pagam. A alíquota menor do imposto de renda é 7,5%. Guilherme, mas você tem um cálculo de quanto isso representa? Claro, tenho, tenho sim. É importante na economia? Só se me permite, Ricardo. Essa medida do IPVA, eu te diria que ela é muito mais simbólica do que efetiva. Mas tem uma medida que é muito efetiva, que é, por exemplo, a tributação de lucros e dividendos no país. Há estimativas de tributaristas, de economistas, que isso pode chegar a 2% do PIB a R$ 120 bilhões ao ano de arrecadação com tributação de lucros e dividendos, que é o dinheiro que as grandes empresas distribuem para os acionistas e que desde o governo Fernando Henrique é livre de qualquer tributação na contramão da corrente internacional. A maioria dos países tributam lucros e dividendos. Com R$ 120 bilhões, daria para fazer muita coisa. Daria para praticamente resolver o plano de habitação no país. Mas esse negócio de se achar dando de helicóptero, avião e tal, isso não é uma... Essa é uma medida simbólica e pedagógica, eu te diria. Pedagógica para que os super-ricos não achem que podem tudo no país. É uma esculhambação, né, Ricardo? É escandaloso quem tem um carrinho velho pagar o IPVA, senão a polícia leva para o pátio. E quem tem um helicóptero, um iate, não pagar um real. Vamos dizer que isso é pedagógico fazer isso. Agora, a reforma tributária é muito mais do que pedagogia, ela também é recurso para viabilizar investimento público. E a gente faz isso com tributação de lucros e dividendos. Dá um novo exemplo. O Joesley Batista foi quebrado o sigilo fiscal dele na ocasião da prisão. Em 2016, o Joesley recebeu mais de 100 milhões de reais da JBS. E ele pagou menos de 300 mil de imposto. Menos de meio por cento. Não dá para ser assim. Nós temos que enfrentar isso. O senhor está generalizando um mau exemplo de um empresário sem julgamento de valor. Tem muitos bons empresários. Imagine a seguinte fotografia. O empresário preso com uma bola de ferro na perna direita, que são os altos impostos. O empresário preso com uma bola de ferro na perna esquerda, que são os juros elevados. O empresário amarrado, que são os encargos trabalhistas. Aí a ordem é corre, porque senão a China pega. Como é que o senhor avalia isso? Isso é um mestre, um professor econômico que eu tive, parafraseando. Como é que o senhor vê isso? A situação do empresário não é confortável e isso gera o desemprego que todos nós não queremos. O emprego, a educação é a base de tudo. É a sua luta, é a minha luta, é a luta de todos. Se a gente botar óleo na engrenagem, em tese tudo passa a girar. Fabio, veja só, eu não estou aqui para demonizar empresário. Se empresário gera emprego, serve ao país, excelente. É importante que o faça. Aliás, as micro, médias, pequenas empresas no país são as maiores geradoras de emprego e precisam, sim, de estímulo do Estado, de crédito e tudo mais. Inclusive, baixando os juros. Você colocou uma questão essencial. O Brasil não pode ficar refém, nem os empresários e nem o povo brasileiro, nós não podemos ficar reféns de juros exorbitantes. Eu vou lhe dar um exemplo. O Banco Santander tem uma linha no cheque especial que, na Espanha, a sua matriz, os juros é 0%. Essa mesma linha no cheque especial, os juros no Brasil, pelo mesmo prazo, é 140%. Isso passa por uma regulação necessária do sistema financeiro. O ajuste tributário que nós propomos é, sim, progressividade de impostos e não estou dizendo que há uma subtributação no caso da indústria ou do setor produtivo, mas há uma profunda subtributação no caso do setor financeiro no país. Mas a nossa reforma tributária também propõe simplificação, porque um sistema tributário complexo só ganha quem tem dinheiro para pagar advogado tributarista caro. É só quem ganha. É advogado que ganha. A carga tributária? Vai aumentar a carga tributária? Não acho que nós precisamos aumentar a carga tributária. Acho, inclusive, que nós possamos, em determinadas faixas, reduzir. No caso das faixas mais baixas do imposto de renda ou de desoneração de cesta básica. Mas acho, sim, que nós temos que fazer quem tem mais e pagar mais. E quem tem menos, paga menos. Hoje funciona de maneira inversa. Está de ponta cabeça. Vou lhe dar mais um exemplo, Rubens, para você e para todos que estão nos assistindo. Se você resolve alugar uma casa que você tenha, você vai pagar, em cima desse aluguel, a depender da sua renda, 27,5% de imposto. Se você, ao invés disso, tem mais condições e você monta uma imobiliária para alugar 30 casas, você vai pagar 11% de imposto, que é o lucro presumido. Agora, se mais do que isso, você se alia aos grandes grupos econômicos e monta um fundo imobiliário, você vai pagar no Brasil 1% de imposto, que é o imposto sobre fundos. É isso que nós queremos reverter. Isso não é aumentar a carga tributária. Isso é fazer quem paga 1% pagar mais, porque assim não dá. Isso é injustiça tributária. Vamos para o intervalo agora. Voltamos já já com o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pré-candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos. Voltamos já. Estamos de volta ao vivo com o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pré-candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos. O Roda Viva reforça o convite aos pré-candidatos da nossa presidência para virem ao programa e expliquem seus planos de governo para a nossa audiência. Boulos, o filósofo Leandro Karnal publicou um post depois do desabamento lá do prédio do dia 1º de maio, onde ele disse que está pouco se ligando se pagavam 200, quem era o movimento que conduzia. O problema é que ele sentia só a tristeza pelas pessoas pessoas que morreram ali naquela tragédia. E a preocupação é se as ocupações em prédios precários não são tragédias à espera de acontecer, não estão ali esperando que haja outra. Não é um momento assim de refletir um pouco sobre as vidas humanas ali que estão muito ameaçadas? É verdade, Ricardo. Aquela tragédia lamentável não se pode dizer que não era anunciada. Aliás, a história desse desabamento começou há 20 anos atrás, quando o antigo proprietário deixou aquele prédio absolutamente abandonado, quando a prefeitura... Do governo federal, não é? Não. Primeiro foi de um proprietário, ele foi executado por dívida. A prefeitura e qualquer governo não fez a fiscalização necessária, houve uma execução fiscal para a União, depois a União repassou para a prefeitura. Até chegar o momento que as pessoas ocuparam aquele prédio, tem toda uma história de abandono. Nós podemos dizer, na verdade, que uma ocupação sempre é resultado de um duplo abandono. Do abandono de um prédio, de um imóvel, de um terreno e de um abandono de pessoas, de gente. E aí cabe uma pergunta que eu acho que todo mundo, quem está nos ouvindo, precisa refletir sobre ela. Quando houve a tragédia, lamentável, que vitimou pessoas, tem pessoas que estão desabrigadas até agora lá no Largo Paissandu, que ainda não foram atendidas, sofreram duplamente a tragédia, perderam entes queridos e estão ao relento, sem qualquer iniciativa do poder público para atendimento até aqui. A reflexão que nós temos que fazer é o que leva uma pessoa a ocupar. É muito fácil condenar, criminalizar as ocupações, dizer, olha, é coisa de vagabundo, é coisa de quem quer levar vantagem, é coisa de quem não tem o que fazer. E não perceber que ninguém ocupa porque quer. O que faz uma pessoa ocupar um prédio, participar de um movimento social, ocupar um terreno vazio e fazer barraco, não é a vontade, é a completa falta de alternativa. É o que acontece com milhões de brasileiros e brasileiras, de chegar no final do mês e ter que fazer a dura escolha entre pagar aluguel e botar comida na mesa. É esse drama que leva as ocupações, como aquela que aconteceu lá. Aliás, consta que naquela ocupação tem pessoas que haviam sido já despejadas da cracolândia, da operação feita pela prefeitura e que foram para a ocupação também por falta de alternativa. Então, o descaso com a moradia é brutal. Eu quero lhe dar uma informação e para todos nós, que é uma informação gravíssima que expressa isso. Hoje, no Brasil, nós temos 6 milhões e 300 mil famílias sem casa, sem teto, segundo o IBGE. Não é o Data MTST, é o IBGE. E, ao mesmo tempo, nós temos 7 milhões e 900 mil imóveis em situação de abandono. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa no Brasil. E não há uma política efetiva do poder público de desapropriar esses imóveis, requalificar, reformar e destinar para a moradia popular. Isso poderia ser feito? Tem recurso para isso? Hoje saiu, inclusive, no jornal Folha de São Paulo, que com 46 bilhões de reais se resolveria o problema da moradia da cidade de São Paulo. Bom, há recursos, há condições para fazê-lo. Só que não há uma vontade política de enfrentar, muitas vezes, a especulação imobiliária, porque essa ideia de que pobre não pode morar no centro, os mais pobres são sempre que têm que ser jogados para mais longe, nas periferias, nos condomínios mais distantes, onde não há infraestrutura, onde não há assinamento básico, onde não há serviço de creche, saúde, equipamentos culturais e de lazer. Nós precisamos pensar uma nova lógica de cidade. A nossa proposta, no nosso governo, será a desapropriação e requalificação desses imóveis, que, aliás, estão fora da lei, porque a Constituição assegura, sim, o direito à propriedade. E é preciso respeitar isso. Agora, a Constituição diz que a propriedade precisa cumprir uma função social. Imóveis que estão abandonados, devendo e tudo mais, não cumprem função social. Eles estão em situação ilegal. Aquele imóvel estava numa situação ilegal. Então, a nossa proposta é que esses imóveis sejam requalificados para se fazer moradia popular, não apenas nas periferias, mas também nos centros da cidade, investindo para que a gente não tenha mais essa pecha, essa vergonha de ser um país país que tem mais casa vazia do que gente esperando casa. Com o beijo. Candidato, o senhor tem uma expressão muito fácil. O senhor fala com muita facilidade, mas é preciso ter alguma conciliação com os fatos. Na sua primeira resposta, o senhor falou que, em dois anos, o Brasil votou 50 para trás, que as reformas foram realizadas sem o voto popular, que o déficit foi aprofundado, que os juros são escorxantes. Na verdade, o Temer foi eleito na chapa com a Dilma e é muito provável que, se não fossem os votos ou o tempo do PMDB, a história poderia ter sido outra. Os parlamentares que primeiro votaram o impeachment e depois votaram as reformas, foram igualmente eleitos. O déficit não foi aprofundado, o déficit diminuiu. Os juros, a taxa Selic nunca foi tão baixa e o Brasil saiu da maior recessão da história e deve crescer 2,5%, 3% esse ano. Não tem que ter uma conexão entre o discurso e os fatos? Precisa, Rubens. De verdade, é essa conexão que eu quero cobrar de você aqui nesse momento. Veja bem. Primeiro, no Brasil, vamos combinar, ninguém vota em vice, né? As pessoas votam no presidente. Não, as pessoas votam no presidente. Você me dizer que a Dilma foi eleita em 2014 por causa do Temer, o Temer, aliás, foi ridicularizado nas redes sociais quando insinuou isso. Agora, vamos para o debate que precisa ser feito. Primeiro, você está falando de juros nominais. Vamos falar de juros real. O juros real no Brasil não diminuiu. O que diminuiu foi o juros nominal, porque a inflação foi para baixo, reduziu, é claro. Destruíram a economia, a inflação baixou. O Brasil está crescendo. A inflação baixou. O que crescendo? Quem destruiu foi a Dilma. Crescendo onde, Rubens? Eu não sei se você está vendo o mundo da fantasia. Eu acho que o trabalhador que está desempregado, que eventualmente esteja nos assistindo, não está achando isso. O IBGE serve na hora de você citar. Está crescendo onde? Qual foi o crescimento? O crescimento do ano passado foi 1%, que vocês analistas chamavam de pibinho, quando era na época do Guido Mantega ministro. Agora virou o pibão 1%. Então, nós temos que ter coerência nos critérios que a gente utiliza. O Brasil está no fundo do poço. O Brasil caiu nos últimos dois anos 7% na sua economia. Aonde? Crescer 1%, crescer 1% só... Caiu 7%. Nos últimos três anos. Ah, sim. Nos últimos três anos. 15, 16, 17. Caiu 7% na sua economia. Você pegar 1%, você nem sai do fundo do poço. É claro que não, mas melhor... E essa política que está sendo aplicada não tira o país do fundo do poço. Não está tirando o país do fundo do poço. Agora, você mencionou um ponto que é importante e que eu queria aqui debater sobre ele, que é o ponto do Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi eleito e, por isso, aplica essas reformas. Teve essa legitimidade. Ou mesmo o Temer foi vice-presidente na chapa. Veja bem, nós estamos numa crise política profunda no nosso país. E uma crise que se expressa num sentimento de profunda falta de representação das pessoas em relação aos políticos. E essa falta de representação, digamos que é bem justificada, porque o sistema político brasileiro serve a 1%. Serve às oligarquias e aos bancos que controlam o Estado brasileiro por um esquema que todo mundo conhece de financiamento de campanhas eleitorais. Paga-se as campanhas por empresários ou empresas. Paga-se, aí vai lá, o eleito responde não aos eleitores. O eleito responde aos financiadores. E isso gera todo tipo de esquema de corrupção no país desde muito tempo. Então, esse sistema político gerou uma profunda desesperança na sociedade. Se a gente sair aqui nesse estúdio e dialogar com as pessoas na rua, ali no boteco da Esquina da Cultura ou em qualquer outro lugar e perguntar se as pessoas acreditam na política, no sistema político brasileiro, no Congresso Nacional, todos nós sabemos qual vai ser a resposta. Essa desesperança nós precisamos enfrentar colocando na mesa uma nova governabilidade, reinventando a democracia brasileira, resgatando a democracia brasileira. Voto, Rubens, não pode ser cheque em branco, que você vai lá, vota, depois o parlamentar ou o presidente da República faz o que quer e dali a quatro anos você pode dizer se gostou ou não. Isso é democracia com D minúsculo. E é isso que gera desesperança na sociedade. Só para encerrar, desculpa, Fábio, só para concluir esse raciocínio, porque eu acho que é um tema importante para a gente debater, nós temos que debater uma democracia em que o povo seja ouvido não só a cada quatro anos, mas que participe com plebiscitos, com referendos. Eu não tenho a menor dúvida que esse governo que você está dizendo legitimado, com medidas legitimadas, submetesse a emenda constitucional 95 a um referendo popular que ela não seria aprovada, como todas as pesquisas de opinião mostraram. Ou a reforma trabalhista a um referendo popular, ela não seria aprovada, como todas as pesquisas de opinião mostraram. Eu vou passar para o Fábio, ele tem a tua pergunta, depois eu vou rodar mais um pouco. Candidato, mas aí eu tenho que voltar à minha primeira pergunta, que é a da coalizão. A gente só anda para frente numa coalizão. O não pelo não não leva a nada. Indo no complemento da pergunta do Rubens, é a hora do Brasil dar as mãos, é a hora da gente avançar. O senhor citou o socialismo de igualdade nas oportunidades. Eu acho isso super interessante. Mas citando uma crônica de Nelson Rodrigues, numa piscina onde o senhor tem muitos nadadores, apenas um vence. Não adianta substituir a piscina, tem que treinar os nadadores. Então, a gente tem que ver onde de fato estão os problemas, ao invés de culpar, criar culpas acessórias. Vamos, de fato, mapear os problemas. Entendo, a causa social, ela é fundamental, a educação é fundamental, o emprego é fundamental. Independente de ideologia, é hora da gente avançar. Independente de legitimidade ou não legitimidade, a verdade aparecerá. O senhor não entende que é momento da gente avançar? Fábio, eu entendo perfeitamente. Acho que o povo brasileiro que está sofrendo com essas medidas é quem mais entende que é preciso sair do abismo e avançar. Agora, a melhor forma de avançar é ouvir as pessoas, Fábio. Nós não podemos falar em nome da sociedade brasileira, se proclamar e dizer nós somos os representantes legítimos da sociedade, nós sabemos o que a sociedade quer e nós fazemos pela sociedade. Que tal a gente resolver fazer com a sociedade, escutando a sociedade e as pessoas se colocando? Nós não temos medo de ouvir o povo. Nós não temos medo das decisões populares. Então, vamos chamar o povo pra decidir sobre política educacional do país? Você falou, vamos avançar na educação, que é essencial pro nosso futuro. Concordo plenamente contigo. Agora, como avançar na educação, se tem uma emenda constitucional que prevê o congelamento de gastos sociais, inclusive em educação, pros próximos 20 anos? Não vai avançar. Não vai ter recurso. A gente não pode também ser demagógico. Se a gente quer esse avanço, e eu acho que todos nós aqui queremos de maneira honesta, nós precisamos criar as condições pra esse avanço. E criar as condições pra esse avanço é ter recursos públicos pra isso. É ter o povo participando do dia a dia da política pra que ela possa ser mais legitimada. Nós temos que acabar com esse abismo que existe entre Brasília e o Brasil. E a gente faz isso aproximando o poder das pessoas. E veja, isso não é coisa de comunista extremista, não. O país que faz mais plebiscito no mundo é a Suíça, que ao que consta não é tão bolivariana assim. E é o país que faz 10 plebiscitos por ano, discute tudo com a população, tem experiências de democracia direta, de democracia participativa. Na Suíça, por exemplo, não se passa emenda constitucional alguma sem consultar a sociedade. Existe um instrumento na Suíça chamada emenda constitucional popular, que por um número X de assinaturas, que lá são 100 mil, se pode propor uma emenda constitucional e ela é submetida a referêndo sem passar pelo parlamento. Nós temos que aprimorar esse tipo de medida, porque é isso que vai dar legitimidade para o Estado. É isso que vai fazer com que a política volte a ter legitimidade e prestígio na sociedade brasileira. Porque da forma como está hoje, é muito compreensível que as pessoas não acreditem nesse modo de fazer política. Quero lhe dar um exemplo, voltando à questão do Michel Temer, PMDB. Há 30 anos, o PMDB, desde que se encerrou a ditadura militar, nunca elegeu um presidente da República, por via direta. E sempre deu as cartas em todos os governos. Sempre chantageou todos os governos por compra de maioria parlamentar por espaço no governo. Não dá mais para governar desse jeito. Nós temos que construir uma governabilidade com a sociedade, uma pactuação com o povo. Renovação na política é tirar poder dos políticos e aumentar o poder das pessoas. E isso vai nos permitir, se eleito, fazer um feito que não aconteceu na Nova República até aqui, que é pela primeira vez botar o PMDB na oposição. Nós não queremos governar com um partido que está acostumado a ser fisiológico, com uma lógica de política de balcão de negócios. Com essa lógica não é possível conciliar. Essa lógica precisa ser derrotada, para que a política possa voltar a se vincular com a ética no Brasil. É isso que nós queremos. O Guilherme Céu. O Guilherme Céu, só um instante. A Mariléia não fez pergunta. Enfim, eu gostaria de voltar de novo, Guilherme, a uma questão que é a questão da questão territorial e tudo bem. A gente sabe que no Brasil, com um atraso histórico de 100 anos, foi em 1988, a Constituição concedeu o direito às comunidades remanescentes de Quilombo. Desde que o direito quilombola foi criado, ele é objeto de disputa, enfim, com os setores do agronegócio, especulação imobiliária, empreendimentos turísticos e tudo mais. E a gente tem, a partir de 2004, com a criação do Brasil quilombola durante o governo Lula, você tem exatamente políticas, um orçamento destinado especificamente para as comunidades quilombolas. Depois do golpe parlamentar e da chegada do governo Temer ao poder, o que a gente tem é que se o programa Brasil quilombola, efetivamente, ele não deixou de existir nominalmente, ele perdeu o fôlego. A minha questão, que eu acho que aí converge não só com as comunidades quilombolas, mas também com o MST, com outros grupos que, de certa forma, enfrentam os mesmos problemas que os quilombolas, é qual seria, dentro do governo, do seu governo, um programa, um programa de reforma agrária que atendesse, de certa forma, essas comunidades, comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, MST e as terras indígenas, é isso? Muito bom, Marileia. Olha, uma primeira questão sobre a questão quilombola. A nossa proposta de governo é retomar as demarcações e o reconhecimento das comunidades quilombolas. Nós não vamos fazer como outros candidatos que fingem que quilombolas não existem e fazem, inclusive, menções e referências preconceituosas aos quilombolas e ao povo negro desse país. Nós achamos que é fundamental que os quilombolas sejam tratados com respeito, como povo originário, que são, assim como os indígenas, a nossa chapa, inclusive, é composta com a Sônia Guajajara, a maior liderança indígena desse país, de uma nova maneira, de um novo tipo, que vem de baixo para cima, trazendo movimentos sociais. Então, a questão quilombola, para nós, é uma questão prioritária, desde esse ponto de vista da retomada das demarcações e do apoio necessário do Estado, o apoio cultural, ou o apoio no atendimento dessas demandas. Isso passa também, aí vinculando com o caso da reforma agrária e da questão indígena como um todo, por a gente reconstruir a FUNAI e o INCRA, que foram destruídos nos últimos anos. Absolutamente desmontados, tanto a FUNAI como o INCRA. E nós temos que recuperar uma política de demarcação também das terras indígenas, combater essa ideia do marco temporal e ter o respeito, no nosso modelo de desenvolvimento, às populações tradicionais. Nós não queremos mais um modelo de desenvolvimento que passe por cima dos povos originários. Nós não queremos um modelo de desenvolvimento que, em nome do lucro e da ganância de alguns poucos, desrespeite os povos que viveram sempre lá. Seja com a expansão da fronteira do agronegócio, tomando as florestas, tomando as terras demarcadas, seja com a construção de megaprojetos que passam por cima e que geram, às vezes, desastres, como aconteceu em Mariana, com a mineração, com a vale. Nós queremos um modelo de desenvolvimento que respeite o meio ambiente, as populações tradicionais e respeite também as capacidades do nosso país. Veja, o modelo atual, baseado, por exemplo, totalmente no setor rodoviário, na matriz de transporte rodoviária, esse modelo não é compatível com o Brasil. O Brasil é o país que tem o maior potencial hidroviário do mundo e mais de 80% do transporte de cargas é pela matriz rodoviária. Nós temos que pensar uma gradual substituição de combustíveis fósseis por outros tipos de combustível, que sejam mais sustentáveis para o nosso país e que sejam mais compatíveis com os territórios originários, com o meio ambiente no Brasil. Por fim, a política de reforma agrária, é preciso ter desapropriação de terra. Nosso país, ainda, 1% dos proprietários detém mais de 40% das terras. Isso não é possível. E não pagam ITR, viu? Voltando à questão tributária, não pagam. A arrecadação de ITR no Brasil inteiro é menor do que a arrecadação de IPTU da cidade de São Paulo. Indique-se de passagem que, de certa forma, as situações que foram feitas foram feitas 80% pelos estados e não pelo governo federal. Quase nada pela União. Quase nada pela União. Isso precisa ser enfrentado e também com crédito para permitir que os trabalhadores que ganhem terra possam produzir em cooperativas de forma própria para botar esses produtos no mercado. Lembrando, para concluir, Ricardo, que a maioria do alimento que chega na mesa de quem está nos assistindo, do povo brasileiro, não vem do agronegócio. Vem da agricultura familiar. Mendonça. Só lembrando um aspecto, na resposta para o professor Rubens, o senhor falou, acho que duas vezes, sobre juros. Crédito, juros. É importante. Até citou o caso do Santander. E como reduzir? Porque você falou, temos que reduzir juros. Mas vai... Na Constituição de 88, tinha lá. Acho que era fixado, né? A taxa de juros não funcionou bem. Vai fazer plebiscito, vai fazer decreto do presidente, abrir para concorrência internacional. O que o presidente da República pode fazer, na sua visão, para incidir sobre isso? Olha, um dos mecanismos é você utilizar os próprios bancos públicos como ferramenta para isso. Existe concorrência nos bancos. Na verdade, cada vez menos existe. O setor bancário brasileiro está cada vez mais cartelizado. Cada vez menos bancos controlam. Basta ver o dado comparativo dos últimos 20, 30 anos. Em especial no governo Fernando Henrique, houve um maior monopólio dos bancos. Agora, nós temos dois grandes bancos públicos de mercado, de varejo, que é a Caixa e o Banco do Brasil. Esses bancos públicos têm condições de aplicar taxas de juros menores no mercado e, com isso, forçar os outros bancos privados a aplicarem. Porque se não aplicarem, ficam para trás. Mas não tentaram fazer isso? Falaram milhões de vezes sobre isso e não deu errado? Faltou coragem para enfrentar isso até o final. Houve uma pressão enorme dos banqueiros, houve uma pressão enorme do sistema financeiro e recuaram. Todos nós sabemos disso, Ricardo. Foi isso que aconteceu. Nós precisamos levar uma política dessa até as últimas consequências. Não dá para ter a farra dos bancos que nós temos hoje no Brasil. É a república dos bancos. Eu estava quase dizendo, disse isso outro dia, quando o pessoal fala, olha, mas como é que vai ser essa governabilidade? Tem que lidar com o mercado, tem que aceitar o mercado. Bom, se é para ficar do jeito que está, acaba com a eleição no Brasil, reúne os donos dos bancos numa mesa e decidem quem vai governar o país. Tem que acabar com essa farra. O senhor vai governar sem bancos? Não, não é governar sem bancos. É governar com bancos que tenham taxas civilizadas de juros e tratam o povo de maneira decente. Nós temos um dos maiores juros do cartão de crédito do mundo. Quem está ganhando na crise, Ricardo? O povo, no meio da crise, está com desemprego brutal, queda da renda. Aliás, agora, com o aumento do preço do gás, eu estava vendo esse dado esses dias, fiquei abismado que nós estamos voltando. Não é nem 50 anos, viu, Rubens? É para o século XIX, é 200 anos. Porque o povo, 1 milhão e 200 mil famílias no Brasil voltaram a cozinhar a lenha por causa do aumento do preço do gás. Um dado que saiu agora, acho que é a semana passada. E na mesma semana, sai o lucro do Itaú como um lucro recorde. Não dá para ter essa disparidade. Banco vai ter que começar a pagar mais imposto, vai ter que ser regulado. Não dá para o Brasil ser Bahamas. Não dá para o Brasil ser paraíso fiscal dos bancos. Com a gente não vai ser desse jeito. Agora, tem um estudo clássico que comparou várias democracias, várias eleições e mostra que as eleições e os governantes que tentaram romper, vamos dizer, com os bancos e, enfim, com o mercado internacional, esses governos não duraram. O senhor se arriscaria numa situação dessa? É um estudo que mostra, comparativamente, que não teve jeito, que os governos faliram. Olha, Ricardo, política para mim não é carreira. Política para mim é desafio e ousar. Só faz sentido ser candidato a presidente da República no Brasil, se for para vir aqui falar o que eu acredito e para defender a maioria do povo brasileiro. Nós queremos governar para os 99%, não para 1%. E não vamos aceitar a chantagem de ninguém. Os bancos estão acostumados a fazer exatamente esse tipo de chantagem. Se não fazer o que eu quero, não governa. Nós queremos governar com as maiorias. Isso significa também colocar o povo em movimento. Chamar o povo a decidir sobre as questões fundamentais. Por que não um plebiscito para o povo decidir sobre leis que regulam o sistema bancário no país? Por que isso precisa continuar sendo decidido nos corredores do Banco Central, com lobbies de grandes banqueiros, à custa do interesse do dinheiro público? O Brasil é um capitalismo da casa grande. Tem coisas que, mesmo em capitalismos avançados de outras partes do mundo, já são consolidadas e falar isso no Brasil é um escândalo. Derruba governo, cai república. Não pode ser desse jeito. Nós não podemos ser a sociedade dos privilégios. Nós não podemos ser a sociedade do 1%. Se for para ser presidente da República e não puder dizer isso, e não puder fazer isso, não vale a pena. Deixa quem já está fazendo. Ricardo, isso nos leva a uma outra questão. A gente vai ter que passar agora para o intervalo. Rapidinho, a gente já volta com a sua pergunta. Voltamos com o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, pré-candidato pelo PSOL à presidência, Guilherme Boulos. E até daqui a pouquinho. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, pré-candidato à presidência, Guilherme Boulos. O Roda Viva reforça o convite aos pré-candidatos à presidência para virem ao programa para explicar os seus planos de governo. Estávamos conversando no bloco que passou sobre a questão de como enfrentar os donos de dinheiro. Vamos passar aqui para o Rubens e em seguida para a Marileia. Candidato, o senhor tem uma grande simpatia pela Venezuela, expressa em vários vídeos que eu tive a oportunidade de assistir ao longo desse período do convite até hoje. Nós estamos falando que o Brasil está retroagindo, vamos falar então de um país que avança, que é a Venezuela. Encerrou 2016 com inflação superior a 800%, PIB caiu 19%, 75% da população perdeu 9 quilos de peso. 75% dos venezuelanos perderam 9 quilos de peso. A Venezuela é um pouco o modelo que o PSOL defende, aquele modelo que eu falei no início. E o PSOL também defende uma segunda ideia, que é o contrário do que o senhor falou para o Fábio, que é rechaçar a conciliação de classes. A frase é essa, rechaçar a conciliação de classes. O Datafolha faz um perfil ideológico do brasileiro da 10% direita, 20% direita, 20% centro, 20% esquerda e 10% esquerda. Como é que é possível, num perfil desse, você rechaçar a conciliação de classes? É através de invasões? Veja, Rubens. Primeiro, quero dizer aqui do orgulho que eu tenho de fazer parte do PSOL, que é um partido que tem uma bancada parlamentar extraordinária, seis que fazem mais barulho do que bancadas de 50. Um partido caracterizado pela coerência, pela combatividade e que tem posições justas e coerentes. Primeiro, você perguntou a respeito da Venezuela. Eu não acho adequado e de bom tom fazer chacota com países que estão passando por momentos difíceis. Não vejo que a Venezuela esteja avançando. Tem dados. Não, é que você falou que ela está avançando de uma forma irônica e tal. Eu não acho que isso seja adequado. A Venezuela está com um problema econômico gravíssimo. Um país que depende absolutamente do petróleo, 97% das exportações venezuelanas vêm do petróleo. O petróleo, em 2008, custava 150 dólares um barril. O petróleo, em 2016, passou para 30 dólares o barril. Isso, evidentemente, leva a uma crise profunda a qualquer país que dependa do petróleo. Mais do que isso, isso gera menor entrada de dólares no país e gera uma crise inflacionária, que é o que acontece hoje na Venezuela. Uma crise grave. E também uma crise política que o país enfrenta. Então, nós não defendemos o modelo da Venezuela para o Brasil assim como nós não defendemos nenhum modelo de fora para o Brasil. O Brasil precisa construir o seu próprio caminho. É nisso que a gente acredita. Você mencionou uma outra questão sobre conciliação de classes. O que nós não acreditamos, eu, o PSOL, a nossa candidatura, o que nós não acreditamos é que hoje no Brasil seja possível governar para as maiorias sem enfrentar privilégios. É disso que nós falamos. Quais são as classes? Nós temos classes no Brasil e temos classes no mundo. Existem banqueiros, existem empresários, existem ricos, existem pobres, trabalhadores, classe média, são classes sociais, certo? Então, o que está posto hoje é que, para que a gente possa avançar em termos de direitos sociais para as maiorias, em termos de investimento público em saúde, educação, moradia, ou em qualquer área social, nós vamos ter que enfrentar os privilégios. Estava falando agora de uma reforma tributária profunda que tire dos super ricos, tire dos banqueiros, para que a gente possa ter, sim, recurso. O Brasil é um país rico. É lamentável que a sétima economia do mundo também seja o país entre os dez mais desiguais do mundo. Então, nós precisamos enfrentar privilégios. Quando nós falamos de que não dá para fazer uma conciliação onde todos caibam absolutamente, é porque ninguém abre mão dos seus privilégios de boa vontade. Então, essa é a política que nós defendemos. É, a Marilene. Voltando ao tema da governabilidade, eu queria pensar um pouco no legislativo. voltar ao legislativo e voltar, de certa forma, o que eu queria que você falasse mais um pouco, porque como você mesmo mencionou, o PSOL tem quadros, dentro do quadro do PSOL, tem um quadro de diversidades. Negras, negras, mulheres trans, população LGBT. A minha pergunta, Guilherme, como que, de certa forma, internamente, como, de certa forma, o partido pode fortalecer essas candidaturas, candidaturas à esquerda, uma vez que a gente precisa renovar o parlamento, acho que é o momento de renovar, como fortalecer essas candidaturas internamente, porque a gente sabe também, na correlação de forças internas, esses grupos também podem, de certa forma, ficarem alijados. Quer dizer, historicamente, seria uma contribuição importantíssima para o PSOL, também para a renovação do próprio legislativo. Eu acredito que nós temos dois desafios, Marilé. Um deles é o que você falou. Nós precisamos eleger bancadas e eleger majoritários que representem posições combativas e posições da diversidade, a pluralidade do povo brasileiro, que, em geral, a política fecha a porta. Nós vimos isso, aliás, da maneira mais dramática no assassinato da Marielle. Eu sou do partido da Marielle. Marielle foi assassinada barbaramente. Mulher negra que veio da favela, que representava uma voz que a política tradicional não admite. O PSOL tem várias candidaturas. Também o partido de João Willis, o primeiro parlamentar LGBT assumido. Essa diversidade nós queremos ver no Congresso Nacional, essa diversidade nós queremos ver no governo. A nossa chapa, com a Sônia Guajajara, a primeira indígena a estar numa chapa presidencial em 518 anos. Para citar alguns exemplos dessa diversidade, por exemplo, vai ter no Pernambuco pré-candidatos, como Gabriela Conde, Edson Silva. Aqui em São Paulo, pré-candidaturas como Érica Malanguinho, Douglas Belchior. Acho que são pré-candidaturas que apontam. Claro. E outras, vários outros que apontam para essa diversidade. Deixa eu só concluir. Essas e muitas outras, Marielle, que eu acho que são fundamentais a gente levar essas vozes para dentro da política. E nós não vamos esperar ganhar para fazer isso. Nós estamos fazendo isso desde já. A nossa campanha é uma aliança. É uma aliança que vem do Movimento Sem Teto, com o Movimento Indígena, com a mídia ninja e ativistas, com setores do movimento feminista, movimento negro, LGBT, com uma diversidade que o PSOL teve a ousadia, a generosidade de acolher. Essa aliança se somou com o PCB e vem de baixo para cima, com artistas, intelectuais, nos nossos GTs de elaboração de programa. O programa da nossa campanha está sendo elaborado a várias mãos. Você citou a plataforma Vamos, que foram mais de 50 debates em quatro meses no ano passado, em praças públicas, em todas as regiões do país. Uma plataforma virtual que nós vamos relançar agora, no ano passado, teve 150 mil pessoas interagindo e colocando propostas de programa. Nós temos grupos de trabalho, com figuras como Laura Carvalho, Raquel Rounik, Luiz Eduardo Soares, Jupiara Castro, Laerte Coutinho, muita gente que está construindo junto com a gente esse programa, porque é de baixo para cima que nós vamos mudar a política no Brasil. Boulos, o Galeardo, o que quer fazer? Guilherme, você, o MTST e o PSOL, antes de você ir para o PSOL, sempre foram muito críticos aos governos do PT. Vocês faziam muitas críticas públicas aos governos do PT. Agora, vocês estão aliados na defesa do Lula livre e na defesa de que o Lula tem o direito de ser candidato. Eu queria saber se a pauta do Lula, de certa forma, ela não interdita um debate necessário na esquerda sobre renovação da esquerda e autocrítica do que foram os governos de esquerda. E quando que essa pauta vai ser destrancada? Quando que vocês vão voltar a ter essa postura crítica em relação à esquerda? Ricardo, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Hoje, aliás, faz um mês da prisão arbitrária e injusta do ex-presidente Lula. Foi preso sem nenhuma prova. Nós vimos lá o Michel Temer. Tem gravação dele no porão do Palácio pedindo para manter o esquema do Eduardo Cunha. Tem mala de dinheiro na cena mais bizarra da história recente do Brasil. O braço direito dele correndo com uma mala de dinheiro no meio da calçada. E ele está no Palácio do Planalto. Aécio Neves. Ele dizendo até que ia matar o primo antes de delatar e o cara está fazendo lei no Senado Federal. Contra o Lula não há nenhuma prova e ele está preso em Curitiba. Isso, para nós, foi uma prisão casuística com o objetivo de retirá-lo do processo eleitoral. E é por isso que nós, o PSOL, a nossa campanha e vários setores democráticos entenderam que era preciso encampar essa bandeira. Mas a esquerda não tem outras pautas? Claro que tem. Eu estava até aqui falando delas. Passamos dois blocos desse programa falando delas. Tenho feito campanha todos os dias pelo país falando delas. A nossa candidatura é uma expressão dessas novas pautas, de uma perspectiva de renovação da esquerda brasileira. E, aliás, quero te dizer uma coisa. Nós somos aqueles que não estivemos com o PT ou com o Lula no momento da distribuição do poder, mas estávamos lá em São Bernardo do Campo no momento da solidariedade. Ao contrário de outros tantos que estavam no momento da distribuição do poder e não estavam no momento da solidariedade. Defender democracia no país, não ser conivente com injustiças, é algo essencial. Isso não é contraditório com ter um projeto diferente. Nós temos diferenças em relação ao PT, temos críticas aos limites dos governos do PT. Elas são públicas e falei delas aqui hoje, inclusive, em relação à reforma política, em relação à reforma tributária, em relação a enfrentar privilégios, a renovar a política brasileira. Agora, isso não nos faz ser coniventes com injustiça. Esse é o ponto. Agora, Boulos, o Lula foi condenado pelo STJ, pelo STF, por várias instituições da justiça. Só foi pela segunda instância no mérito. No STJ e no STF foi só rejeição. Foi condenado, inclusive, sendo condenado por um colegiado, numa plataforma até, que o Lula e o PT chegaram a defender porque isso apressaria a justiça no nosso país. A questão da segunda instância resolveu, a pessoa é presa, enfim, e recorre dentro da prisão. Agora, e o senhor está se candidatando dentro desse sistema legal? Existe um sistema legal que o senhor vai respeitar e está respeitando por lançar a sua candidatura dentro desse sistema legal, mas tem outras leis que o senhor acha que essa não é justa, porque o STF, ou enfim, referendou uma condenação. A gente vai ficar escolhendo qual é a lei que a gente respeita, qual que não respeita? Como é isso? Eu acho que quem escolhe lei que pega e que não pega há 500 anos é o Estado brasileiro. Que lei que favorece pobre não é cumprida. E lei que favorece rico é cumprida. Cito aqui o Estatuto das Cidades, aprovado no governo Fernando Henrique Cardoso, em 2001, que prevê desapropriação de imóveis ociosos para moradia e que isso nunca foi feito em 17 anos. Então, quem é seletivo na aplicação das leis não somos nós. É o Estado brasileiro há muito tempo. Um Estado que julga diferente negro e branco. Um Estado que julga diferente ou que uma polícia que trata diferente quem está na periferia e quem está num bairro central ou elitizado. Nós sabemos que, lamentavelmente, muitas vezes o judiciário tem dois pesos e duas medidas. E juiz, Ricardo, não é Deus. Nós podemos sim questionar. Se a gente acha que uma decisão judicial não atende à Constituição, nós temos o direito de liberdade de expressão e de questioná-la, de achá-la injusta, de achá-la ilegítima. Isso faz parte do sistema constitucional, se há alguma coisa parecida com democracia ainda no país. E nós acreditamos que a decisão do judiciário foi uma decisão, em relação a esse caso do Lula, casuística, injusta, aliás, como é em vários casos. Nós temos hoje o sistema carcerário no Brasil, um escândalo. Uma população carcerária que, por um punitivismo de um judiciário que toma lado, dobrou nos últimos 10 anos, essencialmente de pobres, negros, quase 30%, mais de 30% dessa população carcerária de presos provisórios, ou seja, que estão lá sem julgamento, em masmorras, sem sequer terem sido condenados. Nós precisamos, sim, de uma democratização do judiciário no Brasil. Nós precisamos reformar o judiciário, é isso que o nosso governo vai fazer, acabando, inclusive, com os privilégios. Porque é muito cômodo o judiciário se colocar como o arauto da moralidade no Brasil e não olhar para o seu próprio quintal e continuar com o auxílio moradia tendo casa, auxílio paletó, auxílio pão de queijo, auxílio bolo. Não dá para ser desse jeito. Vamos, se a gente quer moralizar o país, vamos começar moralizando o judiciário, que está uma farra danada. A gente vai passar, a gente ainda tem muito assunto, temos outro bloco, mas temos que fazer um rápido intervalo e voltamos já já com a entrevista com o Guilherme Bolos. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o coordenador do MTST, pré-candidato pelo pessoal à presidência, Guilherme Bolos. O Roda Viva reforça o convite aos pré-candidatos à presidência para virem aqui ao Roda Viva para explicar os seus programas. Bolos, a primeira pergunta que eu te fiz era o seu, que medida tomaria se tomasse posse à presidência? Você disse que revogaria as medidas do Temer, mas a sua medida, o que você quer, assim como primeira medida que você sonha em fazer ao assumir a presidência? Olha, duas medidas, além dessa de revogar o atraso, porque sem isso não se governa para as maiorias no Brasil. Uma delas é uma profunda reforma política, uma democratização do sistema político brasileiro para que a gente possa governar com a maioria da sociedade, enfrentando as máfias do Congresso Nacional, que hoje mandam. E essa reforma política passa por financiamento público de campanha, acabar com a origem fundamental da corrupção, que é a forma como os grandes interesses econômicos se apropriam do Estado brasileiro. Essa reforma política passa por maior transparência, por maior representatividade na política de mulheres, negros e negras. Hoje as mulheres são 10% parlamentares, são a maioria da sociedade. Mas para fazer essa reforma, você teria que estabelecer cotas, por exemplo? Vários países estabelecem. Por exemplo, no voto em lista, a lista é paritária. Tem países que estabelecem isso. Existem cotas em Congresso, em vários regimes políticos do mundo. Nós acreditamos que deve-se trabalhar para fortalecer a representatividade. Uma segunda medida é o que eu já falei aqui algumas vezes, que é uma profunda reforma tributária progressiva, que possa garantir condições do Estado brasileiro ter investimento público em saúde, educação, moradia, no conjunto das áreas sociais, reduzir o desemprego, atender aquilo que o povo mais precisa na ponta. Esse dinheiro tem que vir daqueles que hoje não sustentam o Estado. Ao contrário, só retiram, que são as grandes corporações econômicas, os grandes bancos, que praticamente não pagam imposto no nosso país. Essas duas medidas, para mim, são essenciais se a gente quer governar, não para os de sempre, governar para a maioria do povo. O Mendonça, agora. Eu queria retomar um aspecto da questão partidária, que foi levantada pelo Ricardo Galhardo. Você é novo no PSOL. Você entrou agora em fevereiro, março. É muito recente. Só que desde então, desde a sua filiação, quem acompanha o noticiário político só tem visto intensamente você do lado do Lula, em eventos do PT, em defesa do Lula. Você ia lá antes no Instituto, você esteve no sindicato, depois acho que viajou para Portugal, para fazer a defesa lá internacional. Eu queria te perguntar se, nas eleições anteriores, você votou nos candidatos do PSOL, em 2006, 2010 e 2014, Heloísa Helena, Plínio e Luciana Genro. E por que você não se filhou ao PT? Ricardo, nas três eleições que você citou, no primeiro turno, votei nos candidatos do PSOL. Votei na Luciana em 2014, votei no Plínio em 2010, votei na Heloísa em 2006. A minha aproximação com o PSOL não foi de hoje. É uma aproximação que veio nas ruas, nas lutas de posições políticas. O PSOL não é partido de aluguel, como outros aí que se faz. Alguém se filia de ocasião porque está em melhores condições. O PSOL tem uma coerência e uma trajetória política. A minha aproximação do MTST com o PSOL se deu com a frente povo sem medo, se deu com lutas conjuntas nas ruas, inclusive por posições políticas de coerência. O MTST e também o PSOL estiveram nas mobilizações contra o golpe parlamentar no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tínhamos críticas ao governo Dilma. O MTST e o PSOL estiveram agora nas mobilizações solidários ao ex-presidente Lula contra uma prisão que nós consideramos política injusta. Mas isso não quer dizer que não tenhamos diferença com o presidente Lula. Ele é candidato a presidente da República, eu também sou. Tenho diferenças que já tive, inclusive, a oportunidade de dizer a ele, de forma transparente. Porque diferença não pode se transformar em antagonismo. O fato de você ter diferença com alguém não quer dizer que você vai ter que brigar, não olhar na cara e não falar. É possível ter uma relação madura na política. Se há algo que nos diferencia da direita, de quem faz política com víscera, com ódio, é precisamente a solidariedade, a generosidade. Esses valores são muito importantes. Convidou. Por que você não quis entrar no PT? Pelas mesmas diferenças que eu expressei aqui. O programa que o PSOL defende, os caminhos do PSOL, estão muito mais próximos do programa que eu acredito para um futuro para o país, do que as posições que são expressadas pelo PT ou que foram realizadas nos governos. Por exemplo, para ficar num ponto, eu não acho que é possível governar o país para as maiorias hoje, principalmente depois de tudo o que aconteceu, com aliança com o PMDB. Acho que não dá, como o PT está fazendo em alguns estados. Agora, isso não quer dizer que nós não possamos sentar na mesma mesa que o PT para defender a democracia brasileira, para ser contra a retirada de direitos sociais, que nós não possamos estar juntos em lutas maiores dessas bandeiras. Não dá para ser ou pão ou queijo. É possível fazer política de um outro jeito, em que a gente tenha unidade nas questões em que a gente converge, em que a gente possa, com muita maturidade, sem jogar diferença para baixo do tapete, sem pensamento único, expressar as diferenças de projetos de opinião que existem. Essa é a nossa relação. A comparação com o Lula, agora acabou de sair um perfil grande seu na revista Piauí, com o título O Herdeiro, te incomoda? Não, não me incomoda, Ricardo. Eu acho que essa comparação acontece na seguinte medida. O Lula construiu a sua trajetória simbólica como alguém que veio de baixo, defendendo a justiça e a igualdade social. Eu construí a minha trajetória através das lutas do MTST há 15 anos, há 16 anos atuo no MTST, há mais de 15 anos moro na periferia de São Paulo e levo minha vida com a minha família, também defendendo a justiça social e a igualdade. Eu acho que essa é a comparação que fazem. Agora, existem diferenças. Por que não pode haver pontos em comum e haver diferenças como o nosso entendimento de limitações dos governos do PT? Você endossa o título, o herdeiro? Você endossa o título? Eu acho que herdeiro só se fala de morto. O Lula está vivo e é candidato a presidente da República. Herdeiro político. Agora, Boulos, o Lula era um metalúrgico, presidente de um sindicato de metalúrgico, que construiu um partido, o PT, foi eleito, depois teve o processo, agora está preso. Você é um cara que veio da classe média, é um conteto que lidera o movimento Sem Teto e está num partido que é o pessoal que, não foi você que criou. O próprio movimento dos trabalhadores Sem Teto é um pouco disforme, a gente não sabe direito. Tem gente que está lá, mas até tem uma casa e quer outra. Então, não é um movimento muito, assim... Enfim, não tem uma identidade como um sindicato de metalúrgico. O fato é de você ser... Sim, Ricardo, tem uma identidade. Ou se tem. Pode dizer... Posso lhe falar qual é aqui, se você me der a oportunidade. Por favor. Vamos lá. Então, primeiro, o movimento dos trabalhadores Sem Teto é um movimento que representa... Tem 150 em São Paulo. Não, tudo bem. Eu vou lhe falar do MTST. Existem vários, assim como existem 10, 15 mil sindicatos no Brasil. O fato de existir muitos não quer dizer que não tem identidade política. Mas metalúrgico só tem... O do ABC. Aí tem o de São Paulo, aí tem o de São José dos Campos, aí tem o de Campinas, aí tem o do Brasil inteiro. Sindicatos têm em tudo quanto é canto. Então, o movimento dos trabalhadores Sem Teto que eu represento é um movimento que luta por moradia digna, que é um problema gravíssimo no país, ter mais casa sem gente do que gente sem casa. O déficit habitacional brasileiro é gritante, é brutal. É um movimento absolutamente legítimo. Aliás, o questionamento deveria ser outro. Não deveria ser as ocupações. É porque, em pleno século XXI, tanta gente ainda precisa fazer ocupação para poder ter um teto para morar. Em relação ao ponto que você falou, sabe o que é sintomático, Ricardo, do que está acontecendo no Brasil? É a solidariedade ser vista como algo suspeito. Você encampar uma causa que não é sua originalmente, o nome disso é solidariedade. É você sentir a dor do outro. É você se colocar no lugar do outro. Num país que trata isso como algo sob suspeita, deve ter um interesse atrás, é um sintoma claro da crise ética, inclusive, que nós estamos vivendo. Nós precisamos de mais solidariedade no Brasil. Nós precisamos de mais gente que se disponha a abrir mão do seu conforto e dos seus privilégios para poder ir e lutar junto com pessoas que necessitam de algo básico. E não precisa ter passado fome para se solidarizar com quem passa fome e para lutar contra a fome no Brasil. Não precisa não ter teto para estar junto com o sem-teto numa causa tão justa e legítima. Existe muita gente como eu que é solidária ao MTST, que atua, que coordena o MTST, que dedica a sua vida, as suas energias, o seu tempo para o movimento. O nome disso é solidariedade. Nós não vamos construir um novo Brasil sem esse ingrediente fundamental. Isso não te incomoda? O fato dessa diferença, você ter vindo da classe média, de ter casa, etc. Veja, eu era um garoto que tinha uma vida normal na minha adolescência, ia para o estádio de futebol, jogava bola, vivia com a minha família. Até o dia que eu me deparei com o que é a realidade brasileira, o que é a desigualdade profunda que nós temos, o que é essa realidade de humilhação brutal de uma trajetória que eu pude depois conhecer muita gente dentro do movimento social. E no MTST, a coisa que mais me encantou e que me levou ao movimento foi ver como o movimento dá mais que uma casa, Ricardo. O movimento dá esperança para as pessoas. Eu vi gente, vi senhora chegando lá, curvada, falando baixo, pedindo licença, e que um mês depois estava organizando um grupo de mulheres. E no mês seguinte estava fazendo manifestação por creche no seu bairro. Eu vi gente que estava acostumada a ser invisível, gente que estava acostumada a sofrer humilhações de toda sorte, a só entrar no elevador de serviço e pela porta dos fundos se empoderar e descobrir que podia ter voz, e descobrir que podia ter espaço na sociedade. Isso me encantou no MTST. E esse é o movimento. Essa é a legitimidade do movimento. É assim que a gente tem que fazer política se a gente quer de fato mudar o Brasil. É representando essas pessoas. É levando a solidariedade para o centro da política. É fazendo uma política não com ódio, como alguns estão fazendo hoje no Brasil. O Bolsonaro é o maior exemplo. É fazer política com esperança. É fazer política não com medo. É fazer política apresentando uma alternativa que não tenha medo do futuro. É fazer política dialogando com as pessoas, ouvindo as pessoas, sendo solidário com as pessoas. É nisso que eu acredito. Rubens, temos pouco tempo agora. A retrospectiva do PSOL não é muito alviçareira. Nas eleições, 7% com a Elônia Zelena, menos de 1% com o Plínio, 1,6% com a Luciana Genro, e você entrou há pouco na disputa, ainda não atingiu 1%. Será que o PSOL está defendendo a tese certa com o caminho errado? Que é o caminho da esquerda? Olha, eu acho que o caminho errado é fazer política como balcão de negócio. O caminho errado é acreditar que os bastidores valem mais que o diálogo com a população. O caminho errado é sustentar privilégios ao invés de direitos. O PSOL não está por nenhum desses três caminhos que eu te falei. O PSOL constrói política dialogando com a população, o PSOL acredita na mobilização das pessoas, na igualdade social e num novo tipo de fazer política. Olha a descrença que a população brasileira tem dessa política, Rubens. Essa política está desacreditada. Essa política produziu depressão e desesperança nas pessoas. Falta de perspectiva de futuro. Nós temos 30% de desemprego entre os jovens no nosso país. Nós vamos enfrentar isso com um novo jeito de fazer política. E é isso que é essa nossa aliança e que o PSOL representam hoje. O Guilherme, você pensa em refundar um outro partido político depois da eleição? Essa candidatura é para acumular? Não, isso não está colocado hoje. O que está colocado é a nossa candidatura pelo PSOL, com o PSOL, com um conjunto de movimentos sociais, só que não é uma candidatura tradicional. É uma candidatura de uma aliança totalmente nova. Uma aliança com movimentos, não apenas com partidos. Eu sou o candidato mais jovem da história do país à presidência da República e a minha companheira de chapa é a primeira indígena a concorrer à presidência da República no Brasil, a estar numa chapa presidencial. Isso é novo. Boulos, infelizmente, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Eu queria te perguntar rapidamente, qual foi o filme da sua vida? Olha, não sei o da minha vida, mas um filme recente que eu vi, gostei muito, foi Aquários, protagonizado pela Sônia Braga, que fala desse drama imobiliário também, da moradia no país. Uma música. Música. Gente, do Caetano Veloso. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. Um livro. Um livro. Olha, alguns livros que me inspiraram na minha trajetória, eu poderia te citar Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, escritora negra, ou Capão Pecado, do Ferréis, que está conosco também nessa caminhada e que reflete a realidade da periferia. Mas talvez o meu livro de cabeceira hoje, que depois que eu virei candidato eu estou tendo que ler, é O Que Aprendi Sendo Xingado na Internet, do Leonardo Sacamullo. Um ídolo. Um ídolo. Doutor Sócrates, corintiano como eu, e que sempre soube estar do lado certo da história. Um herói. Um herói. Nacional. Nacional. Bom, zumbi dos palmares. Uma frase. Olha, uma frase que tem estado nas ruas no último período, em homenagem a Marielle, que sofreu, enfim, o assassinato bárbaro e brutal, foi, quiseram te enterrar, mas não sabias que era semente. E fica aqui a pergunta, né? Quem matou Marielle? Um sonho. Um sonho é um Brasil justo, igual, para todos, e que a gente possa construir junto. Porque um sonho que se sonha só, é só um sonho. Um sonho que se sonha junto, vira realidade. Obrigado, Boulos. Estamos chegando ao final de mais essa edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Ricardo Galeardo, Fábio Weingarten, Marilé de Almeida, Ricardo Mendonça, Rubens Figueiredo, e do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço também a você, que nos acompanhou até agora, especialmente ao Guilherme Boulos, nosso centro do Roda Viva. Boa noite, boa semana, e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.